Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. De acordo com dados do último censo demográfico, Pires Ferreira tem pouco mais de 10 mil habitantes. A cidade que foi emancipada da vizinha Ipun comemorou um marco. 25 anos de existência. Uma semana inteira para comemorar as bodas de prato do município. E não foi difícil variar de festa. Por aqui se viu de tudo. Pires Ferreira hoje, se sente orgulhoso, satisfeito, feliz e está de parabéns. Eu como professor me sinto muito honrado em ter a educação do meu município em destaque no estado do Ceará. Porque eu sou um professor. E quem é que não gosta de ter a sua profissão como uma das mais destacadas naquilo que você faz? Nos chamados dia D, a população recebia festa. Vale lembrar que pela primeira vez, as festividades foram descentralizadas. Ou seja, exportadas a outras localidades e distritos, saindo portanto da sede. Serviços básicos oferecidos ao público, assistências e apresentações de escolas também fizeram parte do calendário festivo. E na hora de soprar as velhinhas, nada mais justo que convidar uma enorme fatia da população. Não deu para perder essa. Nós ficamos imensamente agradecidos a todos vocês por comparecerem às festividades de comemoração aos 25 anos do nosso município. Numa festa de arromba, como não extravasar para cair na gandaia, Latino deu as caras pela cidade. Causando talvez a maior aglomeração já exibida em Pires Ferreira. E como esquecer o carro-chefe da comemoração? O desfile para a escolha da rainha do município reuniu milhares de curiosos. Fugindo do até então tradicional modelo, as candidatas fizeram uma apresentação à parte, prendendo de vez as atenções do público. Pires Ferreira viveu dias incríveis em mais um de seus aniversários. O seu 25º ano de história foram muitas as festas, muitas as comemorações. E para encerrar com chave de ouro, aliás, com chave de prata, por se tratar das bodas em comemoração do aniversário do município, no caso 25, o desfile da rainha do município, para encerrar os festejos com muito glamour e com muito charme. Primeiramente quero agradecer a Deus, Deus me deu essa oportunidade, meus amigos que me pediram para participar, para mim ir firme, que Deus é justo e só Ele consegue, faz tudo. Quero agradecer a prefeitura, o professor Marcos, a dona Fatinha e todo mundo que me aconselhou a ir. Todo mundo, obrigada e valeu a pena. Algumas escolas da rede pública foram nota 10 e alguns outros alunos do ensino médio foram ainda melhores. A turma que faturou os computadores pelo índice de pontuação na prova do SPA-S totalizou 14, outra meta a ser comemorada. Eu desejo que ano que vem muitas mais pessoas ganhem, ano passado foram 7, esses 14, eu espero que ano que vem seja pelo menos o dobro e eu estou muito feliz por ter ganhado. Na ocasião, a escola de ensino médio Francisco Soares de Oliveira promoveu uma feira de ciências. Unindo o útil ao agradável, a cerimônia de reconhecimento ao ótimo desempenho calhou no dia de uma vasta troca de conhecimentos. A gente já está na terceira feira de ciências da escola Francisco Soares de Oliveira. Então o intuito mesmo da gente aqui é promover o interesse, que eles comecem a se interessar, que eles comecem a conhecer para se interessar, para depois começar a realizar e depois, se Deus quiser, colher os frutos. Está sendo uma experiência muito interessante, tanto para a gente que está na escola, quanto para os visitantes que estão adquirindo cada vez mais conhecimentos. Cultura de outros países afrodescendentes, cultura do Brasil mesmo, como a gente está vendo aqui nessa sala Luiz Gonzaga. E o planetário, que para a gente que não tem acesso, é uma coisa muito importante, está sendo muito interessante. Referindo-se à história do município, um de seus capítulos foi modificado. A Praça Delmiro Gouveia, localizada no distrito homônimo, foi literalmente modificada. Uma obra opcional. Sim, uma obra opcional. Sob o comando do então prefeito do município, Enoque Mororó, que comandara Pires Ferreira na década de 90, a população de Delmiro Gouveia teve a oportunidade de escolher uma quadra poliesportiva ou uma praça. Eis que, através de um plebiscito, feito por meio de um baixo assinado, a população escolheu essa tão formosa praça. Praça essa que emergiu do simples esboço de anos atrás. Pra mim, é um momento de muita felicidade. Hoje, ver esta praça revitalizada e estar nos reinaúna. Era uma praça, tinha uma praça aqui, mas não era uma praça, estava uma praça muito bagunçada, tudo bagunçado, né? Realmente, hoje não, a gente está vendo hoje uma coisa muito bonita, uma coisa nova. Eu acho que Delmiro Gouveia só tem a agradecer e ganhou muito com essa praça. Uma coisa muito chique, está de parabéns, pra mim é nota mil. Pires Ferreira, essa cidade tão nova, mas que já é um orgulho para todos nós, Pires Ferreira. É uma satisfação muito grande, nós ter hoje, aqui na nossa cidade, hoje completando o ano, 25 anos de idade. É uma honra pra nós. Aqui, eu vejo aqui no Pires Ferreira, uma cidade com 25 anos, tem uma câmara municipal. O Ipú não tem, é no Salão Paroquial. O Ipú não tem uma prefeitura, tem uma antiga, do tempo do Império, funciona em outros prédios. Nós temos uma prefeitura que é a mais bonita que tem aqui na Zona Norte. Não é não? Então, o Pires Ferreira está de parabéns. E a luta nossa pra criar o município, que foi muito grande. Cancelaram o plebiscito. O prefeito do Ipú, que era o Flávio Mororó, que era contra. Aí, o tempo pra frente, o povo teve muito entusiasmo. Passamos a município. Foi voto, sim, pra todo lado. Até não deu um medo de correr, que eram contra. Muitos que eram contra.